Ei, ei, senhor, você manda aí a UPA, jogando esse paciente lá, pernicioso. Tá com um problema ruim, sim? Eu vou deixar na UPA, olha a UPA, olha isso. Segue direto aí. Pegue aqui direto, pega esse que está descendo, né? É isso. Aí pronto. Vai o nome desse paciente. Dá pra ele estar com cataraca. Aí é presepílio. Ei, ei, ei. Eu acho engraçado que é dele. Ei, ei, excusei, rapaz. Esse bicho aqui estava com cataraca, aí ele veio no hospital lá e não veio. Aí pronto, agora ele deu pro mundo no risco. Só que eu não vi isso. Lé, rapa UPA. Lé, rapa UPA. Lá, pô, tá? Valeu, qual é teu nome? Hã? Qual é teu nome? Número? Número, Rícolos Ramos Soares. Conhecido na rua aqui, Fogo Rau. Pronto, quem quiser ajudar o Número aí, ajuda ele aí. Valeu.